Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso Como você deve trilhar o trecho final da senda? A CIDADE NO BRASIL E que sua disposição para sofrer era inadequada, que não tinha nenhuma percepção e que lhe faltava senso. Ele viu que havia muitas coisas nele que não estavam alinhadas com a vontade de Jesus e muitas coisas que eram rebeldes e resistentes e manchadas pela vontade humana. Foi somente depois disso que ele ganhou entrada em cada aspecto. Quando Jesus o estava conduzindo, Jesus expôs seu estado e Pedro o admitiu e concordou com aquilo que Jesus disse. Mas ele ainda carecia de compreensão verdadeira até mais tarde. Isso aconteceu porque, naquele tempo, ele não tinha experiência nem conhecimento de sua própria estatura. Isso quer dizer que agora estou só usando palavras para conduzir vocês e é impossível aperfeiçoá-los em um breve período de tempo e vocês serão limitados a ser capazes de entender e conhecer a verdade. Isso é assim porque conquistar você e persuadi-lo em seu coração é a obra atual e somente depois que as pessoas forem conquistadas, algumas delas serão aperfeiçoadas. Agora mesmo, aquelas visões e verdades que você entende estão estabelecendo o fundamento para suas experiências futuras. Na tribulação futura, vocês todos terão experiência prática dessas palavras. Mais tarde, quando lhe sobrevierem as provações e você passar pela tribulação, pensará nas palavras que você diz hoje. Não importa que tribulação, provações ou grandes desastres eu encontre. Devo satisfazer Deus. Pense nas experiências de Pedro e então nas de Jó. Você será galvanizado pelas palavras de hoje. Somente assim sua fé poderá ser inspirada. Naquele tempo, Pedro disse que não era digno de receber o julgamento e o castigo de Deus. E quando vier a hora, você também desejará que todas as pessoas vejam o caráter justo de Deus através de você. Você aceitará prontamente seu julgamento e castigo. E na verdade, seu julgamento, seu castigo e sua maldição serão um consolo para você. Agora é simplesmente inaceitável que você não esteja equipado com a verdade. Sem ela, você não só será incapaz de ficar firme no futuro, mas poderá não ser capaz de experimentar a obra atual. Se este for o caso, você não será um dos eliminados e punidos? Agora mesmo não lhe sobrevieram quaisquer fatos e eu supri você em todos os aspectos que lhe faltam. Estou falando de cada aspecto. Vocês não suportaram muito sofrimento. Vocês só pegam o que está disponível, sem terem que pagar nenhum tipo de preço. E, ademais, não têm suas próprias experiências ou percepções genuínas. Assim, o que vocês entendem não é a sua estatura verdadeira. Vocês estão limitados à compreensão, ao conhecimento e ao enxergar. Mas não fizeram uma colheita muito abundante. Se eu nunca tivesse dado atenção a vocês, mas vocês tivessem passado por experiências em sua própria casa, há muito que vocês teriam corrido de volta para o grande e vasto mundo. A estrada pela qual vocês andarão no futuro será uma rota de sofrimento. E se vocês trilharem com sucesso este trecho atual da senda, vocês terão testemunho quando passarem pela tribulação maior no futuro. Se você entende o significado da vida humana e tomou a senda certa da vida humana, e se no futuro você se submeter aos seus desígnios sem queixas nem preferências, independentemente de como Deus lidar com você, e se você não fizer quaisquer exigências a Deus, então, dessa forma, você será uma pessoa de valor. Agora mesmo você ainda não passou por tribulação, de modo que consegue obedecer em tudo sem diferenciações. Você diz que, como quer que Deus o conduza, assim está bom, e que você se submeteria a todas as suas orquestrações. Se Deus o castigar ou amaldiçoar, você estará disposto a satisfazê-lo. Dito isso, o que você diz agora não necessariamente representa sua estatura. O que você está disposto a fazer agora não pode mostrar que você é capaz de seguir até o fim. Quando grandes tribulações lhe sobrevierem ou quando você sofrer alguma perseguição ou coerção ou passar por provações ainda maiores, então você não será capaz de dizer aquelas palavras. Se então você puder ter esse tipo de compreensão e ficar firme, isso será a sua estatura. Como Pedro era naquela época? Pedro disse, Senhor, sacrificarei a minha vida por ti. Se quiseres que eu morra, morrerei. Essa foi a maneira como ele orou naquele tempo, e ele disse também, Mesmo que os outros não te amem, eu devo te amar até o fim. Eu te seguirei o tempo todo. Foi isso que ele disse naquela época, Mas assim que lhe sobrevieram as provações, ele desabou e chorou. Todos vocês sabem que Pedro negou o Senhor três vezes, não sabem? Há muitas pessoas que chorarão e demonstrarão fraqueza humana quando lhe sobrevierem provações. Você não é Senhor de si mesmo. Nesse tocante, você não tem controle sobre si mesmo. Hoje talvez você esteja se saindo realmente bem, mas isso é porque você dispõe de um ambiente propício. Se isso mudasse amanhã, você mostraria sua covardia e incompetência, seu desprezo e sua indignidade. Sua hombridade há muito teria se reduzido a nada, e às vezes você teria deixado sua tarefa de lado e ido embora. Isso mostra que o seu entendimento naquele tempo não era a sua estatura real. É preciso olhar para a estatura real das pessoas para ver se elas amam verdadeiramente a Deus, para ver se são capazes de submeter-se realmente ao desígnio de Deus e se são capazes de usar toda a sua força para alcançar o que Deus exige. Se ainda permanecem leias a Deus e dão a melhor de todas as coisas a Deus, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria vida. Você deve lembrar que agora foram ditas estas palavras. Mais tarde, você experimentará tribulação maior e sofrimento maior. Ser aperfeiçoado não é coisa simples nem fácil. No mínimo, você deverá ter a fé de Jó, ou talvez até uma fé maior que a dele. Você deveria saber que as provações no futuro serão maiores que as provações de Jó e que você ainda terá de passar por um castigo de longa duração. Isso é coisa simples? Se seu calibre não puder ser aumentado, se lhe faltar a capacidade de compreensão e se tiver pouco conhecimento, naquela ocasião você não terá nenhum testemunho. Em vez disso, se tornará uma piada, um brinquedo de Satanás. Se não conseguir se ater às visões agora, você não tem nenhum fundamento e será descartado no futuro. Nenhum trecho da senda é fácil de trilhar. Por isso, não trate isso levianamente. Pondere isso cuidadosamente e faça preparativos para que você possa trilhar de modo apropriado o trecho final dessa senda. Essa é a senda que deverá ser trilhada no futuro. A senda que todas as pessoas deverão trilhar. Você não pode deixar que esse conhecimento passe despercebido. Não pense que tudo o que estou dizendo é jogar conversa fora. Chegará o dia em que você fará bom uso de tudo isso. Palavras não podem ser ditas em vão. Esta é a hora de você se equipar, a hora de pavimentar o caminho para o futuro. Você deve preparar a senda que mais tarde terá de trilhar. Você deveria estar preocupado e ansioso a respeito de como conseguir ficar firme no futuro e de como preparar-se bem para a sua futura senda. Não seja glutão e preguiçoso. Você deve fazer absolutamente tudo o que puder no sentido de usar seu tempo da melhor maneira possível para que você possa ganhar tudo o que precisa. Estou lhe dando tudo para que possa entender. Vocês viram com seus próprios olhos que, em menos de três anos, eu disse tantas coisas e realizei tamanha obra. Uma das razões pelas quais tenho operado dessa maneira é o fato de faltar tanta coisa para as pessoas. E outra razão é que o tempo é muito curto. Não pode haver mais qualquer atraso. Você imagina que as pessoas primeiramente devem alcançar perfeita clareza interior antes que possam dar testemunho e ser usadas. Mas isso não seria muito devagar? Então, por quanto tempo eu terei que acompanhá-lo? Se você quiser que eu o acompanhe até que eu fique velho e grisalho, isso seria impossível. Passar por uma tribulação maior fará com que se consiga uma compreensão genuína dentro de todas as pessoas. Esses são os passos da obra. Uma vez que você entenda plenamente as visões comunicadas hoje e obtenha estatura genuína, você não será derrotado por nenhuma das dificuldades por que passar no futuro. E você será capaz de resistir a elas. Quando eu tiver completado esta última etapa da obra e terminado de professar as últimas palavras, as pessoas precisarão trilhar sua própria senda no futuro. Isso cumprirá as palavras ditas antes. O Espírito Santo tem uma comissão para cada pessoa individual e tem obra a fazer em cada pessoa individual. No futuro, cada qual trilhará a senda que tiver de trilhar, conduzido pelo Espírito Santo. Quem será capaz de cuidar dos outros quando passar por tribulação? Cada indivíduo tem seu próprio sofrimento e cada um tem sua própria estatura. Ninguém tem a mesma estatura de outro. Os maridos não serão capazes de cuidar de suas esposas nem os pais de seus filhos. Ninguém será capaz de cuidar de outra pessoa. Não será como agora, quando o cuidado e apoio mútuos ainda são possíveis. Aquele será um tempo de expor cada tipo de pessoa. Isto é, quando Deus ferir o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão e naquela ocasião vocês não terão nenhum líder verdadeiro. As pessoas ficarão divididas. Não será como agora, quando vocês podem se reunir como congregação. No futuro, aqueles que não têm a obra do Espírito Santo mostrarão suas cores verdadeiras. Os maridos trairão suas esposas, as esposas trairão seus maridos, filhos trairão seus pais, e pais perseguirão seus filhos. O coração humano não pode ser sondado. Tudo o que se pode fazer é manter o que se tem e trilhar corretamente o trecho final da senda. Agora mesmo vocês não veem isso claramente. Todos são milpes. Não é coisa fácil experimentar essa etapa da obra de modo bem-sucedido. O período de tribulação não será prolongado em demasia. Na verdade durará menos de um ano. Se durasse um ano, a próxima etapa da obra seria atrasada e a estatura das pessoas seria inadequada. Se fosse demasiado longo, as pessoas não seriam capazes de resistir a ela. Afinal de contas, estatura das pessoas tem limitações. Depois que a minha própria obra tiver sido completada, o próximo passo será aquele em que as pessoas trilharão a senda que devem trilhar. Cada qual deve entender qual a senda que deve trilhar. É uma senda e um processo de sofrimento e é também uma senda para refinar sua vontade de amar a Deus. Em que verdades você deve entrar? Que verdades você deve suplementar? Como você deve experimentar? E a partir de que aspecto você deve entrar? Você deve entender todas essas coisas. Você deve se equipar agora. Se você esperar até que lhe sobrevenha a tribulação, será tarde demais. Toda pessoa deve carregar um fardo por sua própria vida e não fique sempre esperando pelos alertas dos outros ou que outros sempre arrastem você consigo pela orelha. Eu disse tanta coisa, mas você ainda não sabe em que verdades deve entrar ou com que verdades se equipar. Isso mostra que você não se esforçou para ler as palavras de Deus. Você não carrega nenhum fardo em sua própria vida. Como isso pode ser aceitável? Você não tem clareza sobre em que deve entrar. Você não entende o que deve entender e está totalmente perdido quanto a senda futura que deve tomar. O que vocês estão fazendo agora é construir e pavimentar suas próprias estradas. Você precisa saber o que as pessoas têm de alcançar e precisa conhecer o padrão das exigências de Deus para a humanidade. Você deve ter a seguinte compreensão. Não importa o que aconteça, embora eu seja profundamente corrompido, preciso compensar esses defeitos diante de Deus. Antes de Deus me dizer, eu não entendia, mas agora que Ele me disse e eu entendi, devo apressar-me a compensar a deficiência, a viver uma humanidade normal e viver uma imagem capaz de satisfazer a vontade de Deus. Mesmo que eu não consiga viver à altura do que Pedro fez, no mínimo eu deveria viver uma humanidade normal. Desse modo, posso satisfazer o coração de Deus. O trecho final desta senda se estenderá desde agora até o término da futura tribulação. É neste trecho da estrada que será revelada a estatura genuína das pessoas e mostrará também se elas têm ou não fé verdadeira. Visto que este trecho da senda será uma senda mais árdua e rochosa do que qualquer outra pela qual as pessoas tenham sido conduzidas antes. Ela é chamada de o trecho final da senda. A verdade é que ela não é o último segmento da estrada. Isso porque, depois de passar pela tribulação, você se sujeitará à obra de espalhar o Evangelho e haverá uma porção de pessoas que se sujeitarão à obra de serem usadas. Assim, apenas se fala do trecho final da senda com referência à tribulação que refinará as pessoas e ao ambiente hostil. Naquele segmento da estrada que foi trilhado no passado, eu conduzi você pessoalmente na sua jornada feliz, tomando-o pela mão para ensiná-lo, alimentando-o com minha própria boca. Embora você tenha passado muitas vezes por castigo e julgamento, eles não têm sido nada mais do que uma série de golpes leves no que diz respeito a você. É claro que isso fez com que suas perspectivas quanto a crer em Deus mudassem significativamente. Isso também fez com que seu caráter se estabilizasse significativamente e permitiu que você ganhasse uma pequena quantidade de compreensão de mim. Porém, o que estou dizendo é que, quando as pessoas estavam trilhando esse trecho da estrada, o preço ou esforço diligente pago pelas pessoas foi razoavelmente pequeno. Sou eu quem conduziu você onde você está hoje. Isso é assim porque não exijo que você faça coisa alguma. Na verdade, minhas exigências a você não são nem um pouco elevadas. Eu apenas permito que você assimile o que estiver disponível. Durante este período, supri sem cessar as necessidades de vocês e nunca lhes fiz demandas despropositadas. Vocês foram castigados repetidamente. Contudo, não cumpriram minhas exigências originais. Vocês se retraem e estão abatidos. Mas eu não levo isso em conta porque agora é o tempo de fazer a minha obra pessoal e eu não levo tão a sério sua devoção a mim. Porém, na senda a partir de agora, não mais operarei nem falarei e quando vier a hora, não farei com que vocês continuem desse jeito entediante. Permitirei que vocês tenham amplas lições para aprender e não farei com que assimilem o que está disponível. A estatura genuína que vocês têm hoje precisa ser exposta. Se os seus muitos anos de esforço foram frutíferos ou não, no fim das contas, será visto na maneira como vocês trilham esse trecho final da senda. No passado, vocês pensaram que crer em Deus era bem simples e foi porque Deus não estava tratando vocês com rigor. E agora? Vocês acham que crer em Deus é simples? Vocês ainda acham que crer em Deus é algo tão alegre e despreocupado quanto crianças brincando na rua? É verdade que vocês são ovelhas. No entanto, vocês devem ser capazes de trilhar a senda a ser trilhada, visando retribuir a graça de Deus e ganhar inteiramente o Deus em que acreditam. Não zombem de si mesmos e não se enganem. Se você conseguir persistir nesse trecho da senda, você será capaz de ver o espetáculo sem precedentes da minha obra do Evangelho sendo disseminada por todo o universo e você terá a sorte de ser meu íntimo e desempenhar seu papel na expansão da minha obra pelo universo inteiro. Naquele tempo, você continuará a trilhar com muita alegria a senda que deve trilhar. O futuro será sumamente brilhante, mas a prioridade agora é trilhar corretamente esse trecho final da senda. Você deve procurar a maneira de fazer isso e se preparar para isso. É o que você deve fazer agora mesmo. Isso agora é uma questão urgente. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto